Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Guardian Tales, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre o evento novo que vai chegar amanhã, né? Do Sucubus Café. Na verdade hoje vamos mostrar as fases elites, né? Que vão chegar aqui nesse evento que chega amanhã. Então aqui são as fases normais, né? Ah não, essas já são as elites já, desculpa. Vamos lá, aqui são as histórias, né? As histórias que a gente já mostrou, falou sobre, né? Não mostramos porque, pra não dar spoiler. Como as fases elite não tem spoiler, é só vir e matar o boss, né? A gente mostra. Eu vou mostrar um pouquinho fora de ordem, porque a fase 2 é muito difícil. E os meus personagens aqui no Coreia estão fracos. Eu tive que pagar pra reviver, né? Pra conseguir fechar a fase. Que eu não vou fazer aqui no vídeo pra mostrar pra vocês. Mas eu quero mostrar pelo menos as outras fases. E eu vou mostrar como é que é a fase, né? Então vamos lá, vamos começar a primeira fase. A primeira fase é bem tranquila. E tem outro detalhe também, né? Meu time é de fogo. E o evento é todo de água. Então, fica difícil pro meu time se dar bem, né? Mas a galera do global, eu por exemplo, no global não vou passar raiva. Porque o meu time é todo de terra, praticamente, né? Então, no global vai ser fácil pra mim. Essa aqui é tranquila, é só um bando de sala. Aí tem umas pantarninhas. Mas é bem tranquila. Tem dificuldade nenhuma, porque os mobs aqui são level 50, então aqui é de boa. Você vê bem fácil. A fase 2, que é a mais difícil, você precisa de um ranger que tenha ataque que venha de cima, cara. Eu testei alguns personagens. Eu testei com quem? Eu testei com a Peltvice, não deu certo. Testei com a Vichuva, que não deu certo. Testei o Girgas, não deu certo. Então, personagens que eu acho que vão conseguir fazer a segunda fase. Tínia, Bari, Lorraine, Elvira. São personagens que tem uma skill que vem de cima ou atacam por cima, né? No ataque normal. Vamos mostrar a fase 3 primeiro, porque a fase 3 é bem tranquila. A fase 3 não tem dificuldade nenhuma. Você só tem que acertar o personagem, né? É como se fosse um quebra-cabeça. E você tem que descobrir quem é o personagem verdadeiro, né? Então, vamos lá. A fase 3 é bem de boa. Só tem que descobrir, tá vendo? Onde é que tá o cara com a interrogação. Aí você vai lá e fala nele. Dois segredos aqui. Primeiro, pausar. Já viu que ele tá aqui. Esse é o primeiro segredo. Você sempre pausa e procura o cara. O segundo segredo, o cara da interrogação tá sempre do lado da pessoa. O personagem de cabelo azul. Vamos lá. Olha como é que é simples. Tá vendo? Tá lá embaixo. Do lado da personagem de cabelo azul. Porque agora eles vão virar. Vai ter uma hora que eles vão virar. Tá vendo? O personagem de cabelo azul. Virou. Então, se você não viu rápido, você perde, né? Agora eles já nascem de costas. É a última, eu acho. Ih, ele tá perto da cabelo azul. Quem será agora? Eu acho que ele tá sempre do lado, né? Não em cima, não embaixo. Então, vamos ver se é esse aqui. Tá vendo? Ele tá sempre do lado da personagem de cabelo azul. Nem em cima, nem embaixo. Então, pronto. Terceira fase, tranquila. Muito fácil. A última fase. O pessoal falou que tem uma galera na Coreia que tá passando fome. Eu não sei se eu vou passar fome ou não. Eu sei que com esse time aqui é impossível. Né? Que é time de fogo contra todo mundo de água, mano. Eu não dou dano e tomo muito dano, né? Mas eu acho que no global a gente vai conseguir passar, cara. Porque não tem shield, não tem nada. É só o boss, cara limpa. Né? Tá o boss ali no meio. Eu fico só tentando correr pra ficar vivo, né? Mas vai ter um ataque de água, ó. Tá vendo? A explosão de água dá muito dano. Então, realmente, esse boss aqui, ele não é brincadeira, não. Ele dá muito dano. Mas eu acho que a galera que tem time de terra, vai passar de boa. Porque vai tomar bem menos dano, né? E eu tenho um Craig ainda, que ajuda a tancar. Então, esse é o boss. É bem difícil. Mas eu ainda acho que o Deugênio é mais difícil no geral. Porque o Deugênio, você precisa ter um time melee e ranger ao mesmo tempo, né? Que é mais difícil de ter. Então, vamos mostrar a fase 2? A fase 2, eu tive que passar de Ogma. Eu tive que passar de Ogma. Deixa eu ver uma comp para o Ogma, né? Que é mais fácil. Vamos dar HP. Precisa de HP. A Kayuki, como é que tá? 13% de taxa. Vai ficar 13% de taxa. Não, vamos botar o Dolph e o Girgass, né? Para diminuir o cooldown. 18%, que a gente precisa. E dano de habilidade, a gente precisa também. Tá dando 38%. Então, vamos lá de... Eu fiz de Ogma. Eu revivi algumas vezes. É uma fase bem chata, bem demorada. Se você não tem dano, porque o meu Ogma não tem dano. Ele tá muito fraco. Mas já vai dar para ter uma noção de como é que funciona. Tá vendo? Precisa de personagem Ranger, porque tem esse cara em cima dessas barreiras aí. Eles não estão só em cima do andar. Ainda tem uma barreira, né? Como se fosse dois andares acima do normal. Então não é qualquer um que acerta. Ainda tem um personagem melee aí, que enche a paciência, cara. Se não tivesse esse personagem no nosso andar, ia ser mais tranquilo. Mas enfim... Mas enfim... Vai demorar bastante. Porque o meu Ogma tá muito fraco. Mas eu acho que uma Barre passa. Uma Tinia que tem skill que ataca de cima. Eulvira, Lorraine, tem opções. Só que isso aqui é a primeira tela só, né? Essa tela é fácil. Essa tela aqui é tirar doce de criança. O problema são as próximas telas, que são realmente puxadas. Beleza. Agora, tem uma armadilha. Essa aqui é só corrida, beleza? Essa aqui é tranquila. O problema dessa armadilha aí é que ela dá muito dano. Se você tocar nela. Então você tem que tomar cuidado. Só questão de... Tranquilo. Essa aqui já é chata. Tem um popózinho ali, ó. E tem esse raio. E tem os caras atacando bomba. Então tem que tomar muito cuidado. Na hora de usar skill. Porque se esse raio te pegar, meu amigo. Olha lá. Já me tomei uma pancada aqui que eu dei mole. Eu queria usar a ultimate. Morri. Eu vou reviver uma vez. Só para mostrar. Para tentar chegar na próxima tela. Que a próxima tela é a última. É paciência, cara. Tem jeito. Tem que jogar com muita calma. É que como eu falei. O meu logma não tem dano nenhum. Está quatro estrelas. Mas está passando fome. Já dei mole aqui. Já não sei nem se eu vou conseguir chegar na próxima tela. Nesse ritmo. Beleza. Só falta esse cara aí agora. Ficar longe para soltar skill. Para ficar safe. Beleza. Próxima tela é bem difícil também. Agora vai ter o boss, né? Está vendo? Tem mais dois raios. Tem mais pessoa tacando bomba. Vai ter mais um popó por ali. Olha lá. Está aí o popó. O problema é esse popó aí que é um problema sério. Ué, não é essa a última tela? Cadê o boss? Acho que como eu já matei o boss, acho que o boss não volta não. Não sei. Agora estou na dúvida até se essa é a última tela ou não. Vamos ver se a gente passa aqui. Beleza. Ah, está vendo? É a última tela sim. O boss nasce depois. Junto com esses mobs forte aí. Então é isso. Quase que eu tomo uma lapada. Aí, tomei. Bem complicado, está vendo? Vou rever de novo porque já deu para mostrar. Já deu para ter uma ideia. Se você não tem um Ranger que faz isso aqui, meu amigo. Não dá. Você tem que ter alguém upado. Porque senão você vai passar raiva. Você viu meu Ogma ali. Ele está muito fraco. Ele passa, mas ele está muito fraco. Eu tinha que reviver algumas vezes. Então foi isso para esse vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Se quiser mais conteúdo de Guardian Tales, você pode seguir a nossa live. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente faz live todos os dias. De 5 a meia-noite. Raramente a gente não faz live de Guardian Tales. E a gente joga um pouquinho também de Guest in Impact no canal, beleza? Então, se você gostou, deixa seu like. Deixa o curtiu aí, que ajuda bastante. Compartilha com os amigos. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela força. Até a próxima. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto